No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez tem uma informação exclusiva, mais uma informação exclusiva sobre Lucas Leiva. No próximo terça-feira, jogo do Grêmio contra o Londrina na Arena, vai ter uma grande surpresa, tá bom, Urizada? Não posso ser muito específico no que vai acontecer, mas eu só digo pra vocês o seguinte, quem for ao jogo vai no setor cadeira gramado. Não sei em qual dos setores, se é o sul, se é o norte, se é o leste, se é o oeste. Eu vou estar na gramado oeste porque tá tendo uma expectativa de que vai acontecer uma coisa no intervalo. Então fiquem ligados, eu não vou falar até pra não estragar a surpresa, mas vai ter uma parada legal no intervalo do jogo contra o Londrina. Agora voltando pra falar um pouquinho sobre o Lucas Leiva. Eu havia dito que na terça-feira seria o anúncio dele. Recebi a informação hoje que anteciparam e vai ser na segunda-feira e a princípio tem já o horário, que é às 13h30, caso o Grêmio não atrase, né? Porque o Grêmio, às vezes, até planejando e divulgando algum horário de apresentação, de anúncio, de entrevista coletiva, acaba, às vezes, atrasando. Então, eu já tô dizendo pra vocês, o horário planejado para o grande anúncio de Lucas Leiva é às 13h30, uma e meia da tarde, beleza? Lucas Leiva será anunciado oficialmente pelo Grêmio. E terça-feira, uma grande surpresa no intervalo do jogo contra o Londrina. O vídeo de hoje, muito sucinto, muito rápido. Eu só quero também comentar pra vocês sobre a entrevista coletiva ontem do Denis. Não falar sobre tudo que eu já comentei no vídeo de ontem, mas... Na live de ontem. Mas eu quero só colocar uma coisa em questão. Ele falou que tem três jogadores contratados. Pode ser que seja... Aí tu sabe que o primeiro é o Guilherme, tem o Lucas Leiva e o Tassiano, que pode ser o outro jogador que tá retornando aí, né? Para o Tricolor. E ele comentou que mais dois reforços serão contratados. Ou seja, não são apenas os quatro que ele tinha falado na outra coletiva. O Grêmio vai atrás de um lateral direito. Ele explicou a carência do Grêmio por um lateral direito, né? Por conta das lesões que o Rodrigo Ferreira e o Edilson acabaram tendo. E não dá pra arriscar o time com dois jogadores que estão com histórico de lesões aí bem aflorados, né, gurizada? Então, o Grêmio vai atrás de um lateral direito. Eu espero que seja o Mário Fernandes ou o Lucas Calegari. E vai ir atrás de mais um jogador. Roger Machado já tinha dito que o meia-armador é a grande prioridade que ele está pedindo. Então, possivelmente, seja o meia-armador e não o centroavante que também o Grêmio estava rondando até o próprio Renato Kaiser. Mas quem sabe não seja três reforços a mais, né? Vamos aguardar e ver o que o Grêmio vai fazer no mercado da bola. Agora na janela de transferências do próximo mês de julho. Beleza? Gurizada, te inscreve no canal, deixa o likezão e me segue no Instagram. Arroba Marlon NTG. O link do Instagram vai estar no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Grande abraço, até o próximo. Tamo junto, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí